Nossa Bessie Smith, nossa Billie Holiday, nossa Ella Fitzgerald, nossa Tina Turner, nossa mulher negra brasileira, nossa diva, nossa mulher com voz de arame farpado e voz de veludo, grito estridente, miado sinuoso, nossa cantora da ópera bufa, nossa cantora da comédia e da tragédia humana, inigualável Elza Soares, uma mulher magmática, magnâmina, uma voz única, uma voz cantando na escuridão, uma voz que não vai se calar jamais. Elza Soares, eterna e imortal. Tchau.